Veja e aprenda com o Tchitio. Agora eu tô aqui porque eu gosto de Pedro Carreiro, gosto da diversão de vocês e quero que Deus crie nós e conserva a festa. Tem que ter cuidado que ele é ladrão. É, que boi, que boi. Você já roubou quantos? O pai dele e a mãe. É do senhor? É nosso, é nosso, é nosso. É mim, né? É mim, né? Boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. O que é que você conhece desse mão dia, isso? Que é a terra do vaqueiro? Que é a terra do capabode? Sim, 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 sim. É também isso. Mas também é a terra que tem o quê? Hein? Há 20 anos tem a festa do carro do boi. É de boi? Carro não. Veículo contra ação animal. Que se reúne. Idosos, senhoras, senhores, criança, jovem. É uma festa que bomba. Em Simão Dias. E se bomba, tem que ter o paraíra. Repara, esse veículo, detalhe, esse veículo, ancestrais, eu não sei. Gente, valeu o boi. Grande criador de gás, o Simão Dias, o vaqueiro. Vou divulgar Simão Dias no nosso Brasil inteiro. Minha bela Simão Dias, herança de um vaqueiro. Essa festa tem 20 anos, mas teve outros povos também que também fazia. Você cresceu acompanhando essa festa cultural que até eu que sou formado lidiado, tinha pouco conhecimento que Simão Dias era tão rica, gato. Acompanho sempre aqui no Barnabé, que já é uma tradição em nosso município. É uma cultura desse povoado, ter essa festa de carro de boi todos os anos passando. Aqui do povoado Triunfo ao povoado Barnabé. Essa maravilha de festa que você está tendo o prazer e oportunidade de vê-lo pessoalmente. Vaqueiro que é vaqueiro, meu querido. Não pode só fazer reportagem, tem que subir no boi. Aguarda aí. Veja e aprenda com o titio. Vou falar de Simão Dias, um eterno boiadeiro. Grande criador de gás, o Simão Dias, o vaqueiro. Vou divulgar Simão Dias no... Nem tive medo. Eu nem queria. Viu só? Vacilou. Eu subo em cima. Aqui no Paraí Repara. Detalhe. A TV Simão Dias aí bombando. Também registrando junto com o Paraí Repara. E vai ter novidades aí da TV Simão Dias, hein? Ligadinho com o apoio de quem? Da TV Simão Dias no Paraí Repara. Viação Santana, sua melhor viagem. Luiz Alberto, professor nota 10. Armarinho Santana, da nossa amiga Neide, amiga rica. Face Informática e Segurança. Meu brother, Edgen Nunes. Gente, um búfalo. É búfalo que se chama? Búfalo? Gente, eu estou ensinando na fazenda, que a minha amiga foi. O senhor é da onde? Poço Verde. Então isso quer dizer que nossa festa atrai pessoas da Bahia, de Poço Verde, de cidades cerca do vizinho e tal. Mas o senhor veio especialmente para essa festa ou lá também tem essas festas? Lá tem também. Igual aqui? E o senhor vai de búfalo? É, sim. Quando eu não vou no carro, eu vou montado. No búfalo? O senhor sobe no búfalo? É, eu ajuto o gato na roça montado nele. Eu já subi no touro normal e agora vou subir no búfalo. Viu só? Aqui, para vocês. Gente, olha só que delícia eu subindo no búfalo. Quem diria, hein? Que eu era tão valente para reparar para vocês. Duvido você ter visto isso em outro vídeo, que não seja o Para e Repara. Com o apoio de quem? Da TV Simão Dias e em breve é aí fazer das melhores coberturas também. Viação Santana, sua melhor viagem. Luiz Alberto, professor nota 10. A Mariana Santana, da nossa amiga Neide, amiga rica. Face Informática e Segurança do meu brother Edgênio Nunes. Tô cansadão.